A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ah Ah Que é isso? Ah Ai que é isso? Ah Eu já, aquiwam, a melhor aqui é o outro Há lá a gente não tem umustom que esteja E está estudando toda a vida E aí, como você tem que ver para o outro Não sabe se, não sabia só que a gente vai digitando o desenho de gente. Você sabe que há gente que sabe. Não perde nada um problema. Não perde nada de nada. Não perde nada a gente a gente. E assim você vai, ninguém perde nada. Então você vai, eu vou a gente. Sir cara, você está fazendo isso? Você está fazendo isso? Você não importa. Eu adoro você. Ei, não é, moça. O que é você? Quem está? Não é pra mim? Ai, meu Deus! O que é isso? Quem é que você faz 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 isso? Ei, o filho. Quem é que você faz isso? Quem é que você faz isso? Eu não sei. Eu estou fazendo o trabalho de hoje. Nesse que... Almost ele sentiu a família. Sempre senti. Agora eu preciso. Nesse que não estava nem sumando. Meu Deus. Nós não estamos aqui. Todos nós não estamos aqui. Você não tem que ver. Nós vamos aqui. Ei. Você está na descrição do mundo. Nós não vamos ver. Por quê? Vocês são homens, e vocês não se acham. Não têm nada, não têm nada. Não têm nada na casa. Não têm nada, não têm nada. Obrigado. Tá certo, foi bem. Não sabe nada, não tem nada. Por aí precisa, não tem nada. Não é nada. Quem sabe se tem nada em casa? Quem? Não, sim! Por aí está tudo. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que? O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O que? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é?